Na tarde de ontem foi assinado um convênio entre a Prefeitura de Novo Hamburgo e a Universidade Fevali que vai permitir a exploração e pesquisa no Rio dos Sinos por parte da instituição. Confira na reportagem. A Universidade Fevali assinou um convênio com a Prefeitura de Novo Hamburgo e a partir de agora está autorizada a realizar pesquisas no Rio dos Sinos. De acordo com o prefeito Tarcísio Zimmermann, um controle mais rigoroso da saúde do Rio pode evitar desastres ambientais. Um trabalho conjunto que será feito pelos técnicos do município e pelos técnicos da Fevali, portanto também haverá um aprendizado conjunto das equipes e sobretudo esse aspecto, quer dizer, a comunidade vai poder ter informações e o poder público vai poder ter informações muito precisas sobre a situação das águas do Rio dos Sinos. A articulação do convênio foi iniciada pela Secretaria de Meio Ambiente, que tinha em vista conhecer melhor o rio. Nós achamos por bem que seria o momento de elaborar um trabalho técnico em que pudesse envolver o poder público e também a universidade, permitindo um banco de dados, tomada de decisões, os controles mais diversos possíveis. As pesquisas devem ter início em 30 dias com o uso de uma das três sondas adquiridas pela Universidade Fevali. Conforme o reitor, parcerias como essa demonstram a consciência ambiental da instituição. Nós temos esses equipamentos que já vêm de um recurso da FAPERGS, de um projeto de pesquisa, coordenado e liderado pelo professor Marcos Sequeira, e nós, com essa parceria com a Prefeitura, que coloca à disposição também outros recursos, nós então estamos com uma equipe técnica suficiente para monitorar o Rio dos Sinos e nós estamos cumprindo com o nosso compromisso social. A Fevali, como uma instituição comunitária que assume um compromisso com a comunidade na qual está inserida, precisa necessariamente ter uma preocupação com a qualidade do meio ambiente. Obrigado. 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 Obrigado.